E mais um episódio chocante de violência aqui americana. Estamos na estrada municipal Alvim Biasi, na região da Praia Azul, onde foi encontrado um corpo carbonizado na manhã desta quarta-feira. O nosso repórter cinematográfico Wagner Max vai mostrar com detalhes aqui o local onde foi encontrado o corpo. É uma vala, onde já aparentemente estava aberta a vala, e o corpo foi encontrado pela polícia militar na manhã desta quarta-feira. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local, mas não conseguiu identificar a vítima, aparentemente, do sexo masculino. Aqui onde foi encontrado o corpo, a gente percebe que há luvas da perícia técnica da polícia civil, também vestígios de roupas utilizadas pela vítima. Segundo informações da polícia militar, funcionários da CPFL visualizaram um onix branco próximo ao local, que também será investigado. Até o momento, a vítima ainda não foi identificada, mas a polícia civil segue investigando para encontrar quem cometeu este crime e também a identificação da vítima. Um cabo USB, uma aliança e amostras do solo foram coletadas e encaminhadas para a polícia civil. Henrique Fernandes, para a Rede Todo Dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.